Teve o último desfile de Natal ontem, ali em frente à Vila Germânica. Realmente um espetáculo à parte esse Natal de 2022 na cidade de Blumenau. A gente tem as imagens aí, mais de 170 figurantes, 5 carros alegóricos, 16 tripés, além de bailarinos, artistas, diversas performances também. O destaque mesmo ficou por conta do prefeito Mário Wildeberg, que se fantasiou daquela famosa bolacha de Natal e desfilou ali pela rua Albert Stein. Um espetáculo à parte realmente. Agora o Natal de Blumenau se despede de algumas das atrações neste sábado, dia 24, véspera do Natal. A data marca aí o fim de atividades, como pintura de bolachas, Correio Noel, oficina de cartinhas e apresentações no coreto. A casa do Papai Noel vai ficar disponível para visitação, mas sem a presença do bom velhinho. O espetáculo de acendimento das luzes continua sendo feito aí todos os dias, às 7 horas da noite. Os brinquedos, alimentação, mercado de Natal estarão abertos nos mesmos horários de funcionamento dos setores internos. Das 5 da tarde até às 10 da noite de segunda a sexta-feira e das 10 horas da manhã até às 10 horas da noite nos fins de semana. O Natal em Blumenau, a gente já sabe, vai até o dia 15 de janeiro, então tem muita água para rolar ainda. Quem não visitou o Parque Vila Germânica, dá uma passada lá que vale a pena, hein, Rodrigo? Gostei do terno, hein? Tá bom, mas é meu, né, Moisés? Mas a gente é depressa, não tem problema, a gente é amigo, né? A gente é quase vizinho ali na velha, né, Moisés? Como é que você mora lá na Água Verde, né? Hoje é dia do vizinho, então um abraço aí mais uma vez para o Moisés, que é meu vizinho praticamente ali, velha e Água Verde. Ô Moisés, deixa eu ver de novo a imagem da bolacha aí, ô Gutz, por favor, que não foi até o final da imagem, né? Eu quero mostrar até o final, porque daí revela quem que é esse personagem que o Moisés falou, já falou que é o prefeito Mário Wildebrand, que tá nesse bolachão aí, ó, bolacha de Natal, o prefeito vestiu essa fantasia ontem à noite, quanta gente bonita aí no desfile, olha só, quantas crianças, né? E isso que é legal, né, do desfile aqui em Blumenau, desfile de graça para as pessoas participarem, interagirem, né, com os personagens típicos aí do Natal, muita iluminação, muita beleza, né, e olha só, a criança vai ali, abraça a bolacha, todo mundo cumprimentando, e tá aí, ó, depois, né, o antes do desfile, não sei quando é que foi essa imagem, acho que ele tava tirando ali a roupa, esperando o desfile, tá aí, ó, prefeito Mário Wildebrand, que foi uma das bolachas de Natal, um abraço pra ele, já tá de férias coletivas aí nos assistindo também.